Eu quero ir embora contigo Contigo a só, a só e sem ninguém Eu te namorando, te amando meu bem Contigo a só, a só e sem ninguém Eu te namorando, te amando meu bem Eu quero ir embora contigo A qualquer canto, a qualquer lugar Eu quero sair sem destino Do mundo fugindo, só para ficar Contigo a só, a só e sem ninguém Eu te namorando, te amando meu bem Contigo a só, a só e sem ninguém Eu te namorando, te amando meu bem Contigo a só, a só e sem ninguém Eu te namorando, te amando meu bem Contigo a só, a só e sem ninguém Eu te namorando, te amando meu bem Contigo assado, assado sem ninguém Eu te namorando, te amando meu bem Contigo assado, assado sem ninguém Eu te namorando